Alô mais carnaval, aprendam o samba da Acadêmicos do Sossego Alô Sossego, alô Niterói, alô Largo da Batalha Vamos juntos, meu povo É o povo da batalha, na imensidão do mar Meu samba vai nas águas da vitória O infinito azul mareja o meu olhar Pra Sossego fazer história É o povo da batalha, na imensidão do mar Meu samba vai nas águas da vitória O infinito azul mareja o meu olhar Pra Sossego fazer história E o Olô Com, sobre o Senhor do Mar Ressoa seu tambor pra revelar A vida mergulhou bem lá no fundo No maior dos reinos desse mundo Guarda nas profundezas seus corais Farda de correntezas naturais Reina triunfante, majestade Nas frias águas da ancestralidade Vem da África, pelo oceano É fantástica a magia de lá O batuque incorporou É pernambucano A cultura dessa gente é ecoar Vem da África, pelo oceano É fantástica a magia de lá O batuque incorporou O batuque incorporou É pernambucano A cultura dessa gente é ecoar E a pele negra, feito estandarte Foi pela cidade de meu maracatu Feito poesia, na voz do cantador Cortejo para o rei Nago É baque virado Lanceiro real O lindo rosário Vem nos abençoar Com gays e eggpays Tocaram em louvor Chegaram no meu rio de janeiro O girassaya girou A secular tradição No jubileu de ouro do meu pavilhão O girassaya girou A secular tradição No jubileu de ouro do meu pavilhão É o povo da batalha Na imensidão do mar Meu samba vai nas águas da vitória O infinito azul mareja o meu olhar Pra sossego fazer história É o povo da batalha Na imensidão do mar Meu samba vai nas águas da vitória O infinito azul mareja o meu olhar Pra sossego fazer história Pra sossego fazer história Pra sossego fazer história Valeu mais carnaval